Vocês acham que eles vão conseguir reposicionar a Barbie como um ícone feminista? Eu acredito, assim, a estratégia de marketing, tanto que a Mattel, quanto que os atores, né, toda a produção do filme envolveu pra que acontecesse esse hype, né, que hoje a gente tem do filme, acredito que foi tudo bem planejado, bem pensado, bem estudado, pra que a Barbie fosse reposicionada no mercado. Talvez o filme traísse essa mensagem da Barbie como um símbolo realmente feminista, como alguém que vem pra mudar a nossa visão. E a maioria das pessoas, das mulheres que assistiram o filme, chegaram a uma boa conclusão do filme, gostaram, né? Mas mesmo aquelas que não gostaram e foram assistir o filme, já conseguiram dar esse lucro pra empresa, entende? Então eu acredito que essa reposição da Barbie já aconteceu, já o número de vendas já tem crescido, da própria boneca, o número dos ingressos do cinema que eles estão faturando é absurdo, assim, é muito dinheiro. Mas acredito que essa reposição já aconteceu. Talvez não seja da forma que eles queiram, né, exatamente como um ícone feminista, porque da mesma forma que vai ter gente pra elogiar, vão ter mulheres que vão criticar e vão falar, não, não acredito nisso, acho que eles só estão querendo ganhar em cima de algo que já aconteceu. Mas o lucro, eles conseguiram, entende? Com certeza vai chegando. E assim, tiveram muitas críticas ao filme da Barbie e muitos elogios. Os elogios são no caminho de gostei porque é muito feminista. E as críticas é, não gostei porque é muito feminista. Então eles estão conseguindo também, né? Porque o filme é completamente um... O texto inteiro é sobre feminismo mesmo, assim, é bem escancarado, é bem falando mais do mesmo, mais o óbvio. Pode até ter crítica, não vi nenhuma, mas gente criticando porque falam-se coisas, falam-se coisas muito óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O Pelo, o João, que é o meu sócio, que assistiu e achou que não tem muita lacração, segundo ele. Ele falou que é bem... que ele achou que trata de questões de forma profunda. É um balde de críticas. Fala muito sobre feminismo, fala sobre o jeito que essa questão do estereotipo, né? Como a Barbie virou um estereótipo, um padrão de beleza, que isso... Fala sobre aceitação. É um balde de críticas sociais a uma série de coisas juntas que harmonizaram muito bem. Então fizeram algo muito profundo, só que de um jeito simples. Então alguém que quer entender sobre feminismo, por exemplo, não precisa comprar o livro Segundo Sexo, que é um livro antigo, que tem uma linguagem mais robusta. Se assistir o filme da Barbie, já consegue entender um pouco o que isso prega, o que isso acredita. Então acho que é uma mensagem mais simplificada. Sim. E assim, fala de... Toda cena tem um pouquinho de tudo que a gente sofre sendo mulher. E muitas vezes é bem... Tá sendo engraçado, tá brincando com isso. Então ensina, né? De um jeito mais leve. Do que só ficar falando, xingando, brigando. Então ele é muito leve pra tratar desses assuntos que são... Pesados. Pesados. No dia a dia, assim. Pode ser pesado, mas eles pintaram tudo de rosa e ficou muito divertido. Ao mesmo tempo que é muito... Que bacana. Mas não é um filme infantil. Desculpa. Não é um filme infantil. Não levem as crianças, que elas não vão entender nada. Beats.